Música Moleque fazedor de rima que usa a cabeça com inteligência De nave queimando o asfalto sempre na humildade mantendo a essência Chegou atracando nos baile com Dito Ferrari nós da assistência A novinha ficou iludida essa ilusão virou até demência Ela pediu meu whats, achou que o bagulho tava bagunçado Mandei logo o papo reto então vem me mamando que eu penso no caso Ela ficou oriçada quando avistou de longe o meu cordão Falou esse moleque é foda cujo sobrenome é ostentação É os moleque visão que embaça na caminhada Conselho eu dou uma vez só tu não quis escutar é a batida nada Porque quem perdoa é Deus, eu vim pra embaçar nesse mundão O meu nome é garoto maroto e o sobrenome é ostentação É os moleque visão que embaça na caminhada Conselho eu dou uma vez só tu não quis escutar é a batida nada Porque quem perdoa é Deus, eu vim pra embaçar nesse mundão O meu nome é garoto maroto e o sobrenome é ostentação O meu nome é menino do torro e o sobrenome é ostentação Moleque fazedor de rima que usa a cabeça com inteligência De nave queimando o asfalto sempre na humildade mantendo a essência Chegou atracando nos baile com dito ferrado e nós da assistência A novinha ficou iludida, essa ilusão virou até demência Ela pediu meu whats, achou que o bagulho tava bagunçado Mandei logo o papo reto então vem me mamando que eu penso no caso Ela ficou oriçada quando avistou de longe o meu cordão Falou esse moleque é foda cujo sobrenome é ostentação É os moleque visão que embaça na caminhada Conselho eu dou uma vez só tu não quis escutar é a batida nada Porque quem perdoa é Deus, eu vim pra embaçar nesse mundão O meu nome é garoto maroto e o sobrenome é ostentação É os moleque visão que embaça na caminhada Conselho eu dou uma vez só tu não quis escutar é a batida nada Porque quem perdoa é Deus, eu vim pra embaçar nesse mundão O meu nome é garoto maroto e o sobrenome é ostentação O meu nome é menino do torro e o sobrenome é ostentação Ah 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 Ah